Eu estou aqui com a minha família, a Letícia, e Dilso, meu esposo. Nós estamos aqui para falar um pouco da passeada aqui da Maré, com a comunidade da Maré. Eu até puxei algumas fotos no Face, e um dos meus amigos do Face falaram assim, poxa, você é corajosa, é uma criança, uma passeada bem pacífica, e eu falei, não sou corajosa, eu fui reivindicar os meus direitos, não adianta eu ficar dentro de casa e querer os meus direitos, eu tenho que sair para a rua também. Então, quer dizer, não aconteceu com a minha família, mas aconteceu com as famílias de pessoas próximas, na comunidade, e nós temos que nos unir, para ajudar. É, e isso aí foi bom ter uma discussão de passeada para poder se reivindicar o que houve aqui dentro, né, essa agressividade que a gente fez com a nossa comunidade, que isso, a gente não pode aceitar isso, eles têm que fazer o trabalho dele, eles vão entrar, fazer o trabalho dele e fazer tudo na paz, sem estar agredindo as pessoas, sem estar querendo entrar nas casas, entendeu? A gente tem que fazer o trabalho dele e não fazer as pessoas chorarem devido ao jeito que ele entra dentro da comunidade. A gente tem que entrar tranquilo, fazer o trabalho dele, porque a gente tem que fazer o trabalho dele. e aí e aí e aí Obrigado.